O cenário ainda é de instabilidade econômica. Todo o país passa por uma fase difícil e é justamente na economia que os reflexos são sentidos. Muitos empresários têm colocado o pé no freio e segurado os investimentos. E muita gente tem perdido o emprego nos últimos meses. Aqui no estado, a notícia ainda é boa. Setores como o de serviço e agronegócio têm segurado as pontas e mantiveram o saldo positivo de empregos nesse primeiro semestre. São 3.319 no acumulado. Na prática, esse número quer dizer o seguinte. Que nesses primeiros seis meses do ano, foram gerados 124.701 novos postos de trabalho. Em compensação, foram demitidas 121.382 pessoas. Por isso, esse saldo positivo de 3.319 empregos. Porque se contratou mais do que se demitiu. Só que esse número está bem longe de ser o ideal. Em junho, por exemplo, o saldo foi de 35 novas contratações. Isso falando a nível de estado. Só para ter uma noção, em anos como 2011, por exemplo, esse saldo era de 3.577. Em 2012, caiu um pouco. O acumulado foi de 1.459. Em 2013, 1.437. E no ano passado, os reflexos da crise já apareceram com mais intensidade. O saldo foi de 70 empregos. Sempre positivo, mas em constante redução comparado aos anos anteriores. Nós estamos ainda em uma posição privilegiada, em detrimento a outros estados que estão perdendo grandes somas de empregos. O Mato Grosso do Sul é um estado que tem muita oportunidade para empresas chegarem aqui e se desenvolver. Precisa uma sinalização de uma melhora na economia. Isso acontecendo, nós teremos assim muitos empregos ser gerados. Aqui as cidades que se destacaram foram Maracajú, que gerou 408 empregos no último mês e demitiu 265. Em seguida, vem Rio Brilhante, que demitiu 289 pessoas, mas em contrapartida contratou 374. Três Lagoas, conhecida como um dos maiores polos industriais, ficou em quarto lugar. Contratou 1.444 e desligou 1.387. Já Campo Grande, admitiu 7.130 pessoas e mandou 7.707 embora. A capital tem saldo negativo de 577 ocupações, ou seja, demitiu mais que contratou. Olha, no segundo semestre, sempre há mais contratações de emprego. A economia já dá sinais de estabilização agora no segundo semestre, quer dizer que não vai piorar. Agora, tende a melhorar já no final do ano e no início de 2017.